Ter gentileza é dar um sorriso Com a pureza de quem granjei amigos Sofrer barreiras é crescer com a vitória E as lições inteiras ficarem na memória Quem se ocupa ao estender a mão Não se oculta e afasta a solidão Viver é ter coragem De a si mesmo vencer Conquistando a passagem Pra um novo amanhecer E nessa viagem Depois que o sol nascer Levando na bagagem O amor plantado no ser Ter gentileza é dar um sorriso Com a pureza de quem granjei amigos Superar barreiras é crescer com a vitória E as lições inteiras ficarem na memória Quem se ocupa ao estender a mão Não se oculta e afasta a solidão Viver é ter coragem De a si mesmo vencer Conquistando a passagem Pra um novo amanhecer E nessa viagem Depois que o sol nascer Levando na bagagem O amor plantado no ser Viver é ter coragem De a si mesmo vencer Conquistando a passagem Pra um novo amanhecer E nessa viagem Depois que o sol nascer Levando na bagagem O amor plantado no ser Boa noite a todos Hoje estamos aqui mais uma vez reunidos Online Para uma noite bem especial Hoje estamos comemorando Os 40 anos do Ceará de Luz Então para isso Eu quero trazer para vocês A Ana Araújo Que é a presidente do Ceará Boa noite Ana Bem-vinda E hoje temos uma noite muito especial Boa noite Carlos Obrigada Boa noite a todos Queridos amigos É com muita alegria Que novamente nos encontramos aqui Para comemorar Mais um aniversário Da nossa casa tão querida Da nossa grande família Que vibra sempre Em amor Em fraternidade Então é com muita alegria Que eu me junto a vocês Em mais um ano De aniversário da casa Carlos Ok Então para Apresentar a noite E destacar o que vai acontecer hoje Eu chamo a Ruth Que é a nossa coordenadora de eventos Boa noite Ruth Boa noite Boa noite Carlos Boa noite Ana Boa noite a todos Que estão nos assistindo E estão aqui com a gente Nesse momento tão especial Que é o quadragésimo aniversário Do Seara de Luz E realmente é um prazer E uma satisfação muito grande Poder participar desse momento Eu gostaria de Apresentar para vocês A nossa programação de hoje E contar um pouquinho Do que a gente pensou Para vocês Que estão nos assistindo Nesse dia tão especial Bom O nosso evento Está começando nesse momento Com as boas-vindas da Ana Logo em seguida A minha fala A gente vai fazer a prece De abertura E depois nós vamos ter A apresentação Da nossa amiga querida Da Cristina Que ela é expositora E trabalhadora Do Divino Mestre Depois nós teremos Ao final da palestra Nós teremos a presença do Vitor Que também é um querido amigo E trabalhador do Seara de Luz Que vai homenagear Um dos nossos queridos Trabalhadores Que infelizmente Nos deixou Esse ano Que é o Caio E Após essa homenagem Nós encerramos a noite Com a prece De encerramento Ok? Antes da gente começar E a Ana fazer a prece Eu só queria Trazer para vocês Duas novidades Que na verdade São duas em uma só Que são duas campanhas Que a gente está iniciando hoje Que são campanhas Comemorativas Do aniversário De 40 anos Do Seara A primeira É o lançamento Da nossa camiseta Comemorativa Que é essa imagem Que o Carlos Está colocando aí Para a gente agora Ela vai ser vendida Sob encomenda Então a gente vai divulgar Nas mídias sociais Nos grupos A camiseta A forma De vocês encomendarem A camiseta Ela ficou realmente Muito linda Eu pessoalmente Sou muito suspeita Para falar Porque eu adorei A nossa camiseta Achei que ficou muito bonita E ela vai estar À disposição Para a encomenda Nos grupos E nas mídias sociais Também A renda Dessa camiseta Vai ser revertida Para a ampliação Do nosso bazar Nós vamos fazer Uma ampliação E resolvemos Então unir As duas coisas A gente sempre Propõe uma ação Para o dia do aniversário Ou para o mês do aniversário E esse ano A gente está propondo Essa ação Para a ampliação Do nosso bazar E além da camiseta Nós vamos abrir também Um espaço Para doações Em dinheiro Que a gente Simbolicamente Está chamando De tijolinhos E quem quiser Doar tijolinhos Para a nossa construção Também Nós vamos divulgar Os meios Provavelmente Nós vamos colocar Provavelmente não Certamente Vamos colocar Os dados Para fazer As transferências Bancárias Através do PIX E cada um Que contribuir Vai receber Como uma lembrança Da sua contribuição E desse ano Comemorativo Dessa campanha Comemorativa Desculpa Esse bloquinho Que é um bloquinho De anotações Que a gente Vai entregar Para quem Fizer Alguma doação Para a nossa campanha Então Quem doar tijolinhos Vai ganhar Bloquinhos Em retribuição E quem quiser Comprar a camiseta Vai ter O prazer De usar Essa camiseta Linda Que é A primeira camiseta Que o Seara De Luz Tem personalizada Então Fiquem atentos Às mídias sociais E aos grupos Também Da casa Para A aquisição Da camiseta E para A doação Dos nossos Tijolinhos Ok Agora A gente volta Com a Ana Para fazer a nossa Prece de abertura E em seguida A Ana já chama A nossa querida Amiga Cristina Para Para a nossa palestra Da noite Ok Com você Ana Obrigada Ruth E se você me permite Eu concordo Plenamente com você Nossa camiseta Ficou muito bonita Ficou linda Eu acredito Que vai fazer Muito sucesso Nossos Colaboradores Nossos amigos Nossos Irmãos Vão Vão aderir Sim A essa camiseta Porque ela ficou Muito bonita Bom Vamos então Amigos Nessa hora Unir Nossos Corações E nossos Pensamentos Em prece Em agradecimento Ao Mestre Jesus Por Nos presentear Com uma casa Tão acolhedora Como a nossa Vamos então A serenar O nosso coração Lembrar Lembrar Da presença Amiga Do Mestre Jesus E a ele Hoje Nós diremos Em agradecimento Querido amigo Somos Tão pequeninos Somos ainda Crianças No caminhar Da evolução Só temos A Te agradecer Por Poder Fazer Parte De uma Casa Tão querida E tão Acolhedora Que Foi Iniciada De maneira Tão singela Com uma Construção Tão Pequenina E que Hoje É tão Grande Em amor Em esperança Em caridade Não temos Dúvida Mestre Amigo Que Nossa Casa É um Foco De luz Que se Faz Pela União Dos Trabalhadores Que Acompanhe Não Temos Dúvida Que Esse Foco De luz Ajuda A espalhar Amor E paz Na Nossa Comunidade Que Possamos Mestre Amigo Continuar Com Nosso Trabalho Com A Nossa Casa Crescendo Em Benefícios Em Teu Nome Junto A todos Aqueles Que Procuram Amparo Que Procuram Ombro Amigo Que Procuram Pela Tua Palavra Sabemos Querido Amigo Do Acolhimento Da Espiritualidade Maior Amor E só Temos A Agradecer Também A eles E caminhar Juntos De braços Dados Para que o Nosso amanhã Seja melhor Amparados Pelo Pelo Teu Amor Mestre Amigo Ampare Nos Estenda Suas Mãos Amorosas Ilumine-nos Com o Teu Sorriso Hoje E Todo Sempre Que Nossa Casa Continue Essa Família Amada Querida Que É Hoje Que Possamos Espalhar A Tua Palavra E o Teu Amor Por Todo Sempre Amigo Querido Obrigada Esteja Conosco E com Os Nossos E com Todas As Casas Espíritas E com Todos Aqueles Que Levam A Tua Palavra Agora E Sempre Que Assim Seja E como A Ruth Comentou Hoje Nós Temos A Presença Da Nossa Grande Amiga Maria Cristina Que Sempre Está Conosco Nos Melhores Momentos Nos Acompanhando E sorrindo Com a Gente Cristina Seja Muito Bem Vinda Minha Amiga Muito Obrigada Uma Satisfação Imensa Atender Esse Convite De Estar Com Vocês Os Nossos Amigos Queridos Do Seara Numa Noite Festiva Porque 40 Anos São 40 Anos Uma Data Que Tem Que Ser Comemorada Com Muita Alegria Sim Bom Cristina Por Favor A Fala É Sua Fique A Vontade Obrigada Obrigada Ana Muito Obrigada A Todos Pelo Convite Vamos Lá Carlos Se Quiser Compartilhar Minha Janela Bom Meus Amigos Me Confiaram Um Tema Que É Um Tema Extremamente Profundo E Eu Espero Que Nós Possamos Alcançar Uma Abordagem Que Nos Traga Reflexões Úteis Na Nossa Caminhada Nos Nossos Passos Em Torno Do Tema Solidariedade A Solidariedade Transformando O Mundo Essa Solidariedade Que Se Nós Olharmos Para A Palavra Solidariedade É Um Substantivo Abstrato Mas Que Se Concretiza Na Medida Em Que É Transformada Em Ações E Que A Partir Daí Vai Exercer O Seu Poder Transformador Então Que Nós Possamos Ter Boas Reflexões Em Torno Desse Tema E Como É Um Tema Para Celebrar Uma Data Tão Especial 40 Anos De Uma Casa Espírita De Uma Seara De Luz Na Seara Do Mestre É Importante A gente Fazer Uma Partir A Nossa Fala De Uma Reflexão Em Torno Do Que É O papel Da Casa Espírita Então Celebrando 40 Anos De Amor De Trabalho Amoroso Como Centro Espírita Como Instituição Espírita Nós Não Podemos Perder De Vista As Funções De Uma Casa Espírita Que Acolher Consolar Esclarecer Sabendo Que As Pessoas Que Acabam Adentrando As Portas Da Nossa Casa Espírita Seguem Aquela Máxima Do Que O Chico Nos Dizia Se Não Vai Pelo Amor Vai Pela Dor E Muitos Acabam Adentrando As Portas Da Casa Espírita Movidos Pela Dor Pelas Dores Físicas Às Vezes Pelas Dores Da Alma Que Talvez Sejam As Que Mais Dói Que Nos Fazem Dobrar A Fronte Mas A Casa Espírita Ela Nos Abre As Portas Um Atendimento Amoroso Fraterno Nos Trazendo Consolo Para As Nossas Dores E Esclarecendo As Nossas Almas Na Medida Em que A Gente Uma Vez Tendo Entrada Na Casa Espírita A Gente Mergulha Nesse Universo Que É A Doutrina Espírita Os Ensinamentos Dos Espíritos E Que Tem Um Poder Transformador Em Nossas Vidas Então É Importante Ao Celebrarmos 40 Anos De Trabalho Amoroso Que Nós Lembremos Dessas Funções Da Casa Espírita E Do Quanto Elas São Importantes Na Vida De Todos Que Estão Ligados A Ela Sejam Na Condição De Trabalhadores Sejam Na Condição De Frequentadores De Amigos Eventuais Que Às Vezes Estão Lá Como É O Meu Caso Mas Lembrar Do Nosso Papel Da Casa Espírita De Acolher De Consolar De Esclarecer E Essa Função Da Casa Espírita Ela Nos Leva Diretamente Ao Trecho Do Evangelho De Mateus Que Me Foi Dado Como Ponto De Partida Para O Nosso Tema De Hoje Que É Um Trecho Extremamente Rico E Extremamente Tocante Que Aquela Passagem Do Evangelho De Mateus Em que Mateus Nos Conta Que O Rei Em toda Sua Glória No Fim Dos Tempos Coloca Ali Seus Servos A Direita E Esquerda E Passa A Enumerar Os Feitos Desses Servos Da Direita E Esquerda E Aí Ali A Partir Começa Um Poco Antes Do Que Eu Escrevi Aqui Mas A Partir Ali Do Versículo 35 Mateus Nos Diz Assim Pois Eu Tive Fome E Vocês Me Deram De Comer Tive Sede E Vocês Me Deram De Beber Fui Estrangeiro E Vocês Me Acolheram Necessitei De Roupas E Vocês Me Vestiram Estive Enferno E Vocês Cuidaram De Mim Estive Preso E Vocês Me Visitaram Então É Ali O Rei Dizendo Para Os Servos Da Direita Que Respondem Com Questionamento Então Os Justos Esses Que Estavam À Direita Responderão Ao Rei Senhor Quando Te Vimos Com Fome E Te Demos De Comer Ou Com Sede E Te Demos De Beber Quando Te Vimos Como Estrangeiro E Te Acolhemos Ou Necessitado De Roupas E Te Vestimos Quando Te Vimos Enfermo Ou Preso E Fomos Te Visitar E O Rei Responderá Em Verdade Vos Digo Cada Vez Que O Fizestes A Um Desses Meus Irmãos Mais Pequeninos A Mim O Fizestes E Aí Depois Mateus Continua Enumerando Os Servos Que Estavam À Esquerda Que Não Tiveram Um Desempenho Assim Tão Bom Quanto Os Da Direita Mas Eu Grafei Aqui Algumas Palavras Como Fome Sede Fui Estrangeiro Ou seja Estava Fora Da Minha Terra Distante Da Enferno Estive Preso Porque Estas São Necessidades Reais Que Surgem Aos Nossos Olhos Em Vários Momentos E Sobretudo Nesse Momento Especial Que A Humanidade Terrena Está Passando Que Já Vinha Num Crescente As Diferenças Sociais As Crises Humanitárias Já Viam Crescendo E Foram No Último Ano E Meio Dois Agravadas Pela Chegada Da Pandemia Então É Um Quadro Que Já Não Era Bom E Nós Vivemos Então Esse Momento De Transformação E Nesse Momento De Transformação Da Humanidade Que Acaba Representando Todo Um Processo De Transformação Planetária Do Nosso Planeta Todas Essas Necessidades Elas Acabam Se Mostrando A Flor Da Pele Ficam Intensificadas Então O Abandono A Fome A Sede A Prisão A Prisão Às Vezes Não Necessariamente Do Cárcere Formal Mas A Prisão A Várias Outras Situações Que Aprisionam O Ser Como As Drogas Os Vícios De Todas As Naturezas A Sede O Abandono Acabam Gritando Aos Nossos Olhos Porque Esse É O Momento De Transformação Em Que Essas Necessidades Que Foram Elencadas Na Passagem De Mateus Que Nós Acabamos De Ler Gritam Para A Gente Gritam Porque Fazem Parte De Um Momento De Transformação E Que Nos Choca E Que Ao Mesmo Tempo Que Nos Choca Nos Impulsiona A Nos Envolvermos A Tentarmos Fazer Alguma Coisa Então Nós Nos Deparamos Com Pessoas Que Necessitam De Cuidados E De Atenção Carinhosa Ora São Idosos Que Vivem Uma Condição De Abandono Ora São Doentes Que Vivem Privação De Condições Dignas De Cuidarem Da Sua Saúde Ora São Pessoas Esfomeadas Pessoas Vivendo Em Situação De Rua Desprovidas De Um Teto Desabrigadas Mas O Fato É Que Esse Momento Transformador Faz Com Que Essas Pessoas Necessitadas De Cuidado E De Atenção Surjam A Nossa Frente E Dentro E Fora Do Lar Isso Acontece Porque A Pandemia Quando Vai E Nos Coloca Por Um Período Confinados Dentro De 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 Casa Também Acabou Revelando Para A Gente Que Não Eram Só Aquelas Pessoas Externas A Construção Do Nosso Lar Que Estavam Necessitando De Atenção De Cuidados De Carinho A Nossa Família Também Passou A Transbordar Isso Então Várias Famílias Que Aparentemente Eram Estáveis Eram Tranquilas Porque As Pessoas Praticamente Usavam O Lar Como Uma Estação De Repouso Para Comer Beber E Dormir Acabou Sendo Um Palco De Convivência Então Dentro E Fora Do Lar Nesse Momento De Transformação Pelo Qual Passamos Surgem Pessoas Necessitando De Cuidados De Atenção Carinhosa Mas Se A A A A A A A A Nosso Olhar Alargando Nosso Olhar Para O Mundo Existem Questões Bastante Complexas Que Também Aguardam Soluções Então A Gente Não Passa 24 Horas Sem Encontrar Situações Reais Ou Fora Do Nosso Campo De Visão Mas Que Existem E Que Estão Aguardando Soluções É O Caso Das Populações Carcerárias Que Vivem Em Condição De Inexistência De Cuidados E De Dignidade E Que Exigem Soluções Bastante Complexas Porque Não Basta Só Cuidar De Quem Está No Cárcere É Necessário Cuidar Da Sociedade Para Que As Situações Que Levam Ao Cárcere As Situações De Criminalidade Também Diminuam É Necessário Ter Políticas Públicas Que Cuidem Das Pessoas Para Que Elas Não Cheguem A Condição De Cárcere A Gente Encontra Hoje Em Várias Regiões Do Globo A Situação Dos Refugiados Que Hoje Vivem Lá Em Campos De Refugiados Abandonados Muitas Vezes Sem Ter As Condições Dignas De Sobrevivência Se Vêm Estrangeiros Como Diz A Passagem De Mateus Vivendo Fora Da Sua Nação Fora Do Seu Lugar De Origem Porque Ali Não Tiveram Mais Condições Humanitárias De Viver E Acabam Aceitando Viver Numa Condição De Um Campo De Refugiado Que Que Pior Que Que Seja Ainda Melhor Do Que No Seu Local De Origem A Gente Vê Isso Acontecendo Com Os Nossos Vizinhos Aqui Nossos Irmãos Da Venezuela Que Estão Muitos Vivendo Em Campos De Refugiados No Norte Do Brasil Já Se Espalhando Pelo Território Brasileiro E Trazendo Para A gente Os Seus Talentos Para Poderem Se Somar Os Talentos Nossos A Gente Vê Agora Essa Crise Lá No Afeganistão Então São Situações Complexas Que Estão Pontilhadas Espalhadas Pelo Mundo E Aguardam Soluções E Por serem Situações Complexas Vão Exigir Soluções Complexas E Essas Soluções Vão Nascer Dos Movimentos Solidários Que Possam Vir A Florescer Nessa Situação Toda Então Vejam São Inúmeros Os Cenários Que Mostram Que O Planeta Está Em Transformação Que Os Tempos São Outros E Que Vão Exigindo Que Nós Nos Envolvamos De Alguma Forma É Um Convite Atrás Do Outro Para Que Como A Gente Leu Na Passagem De Mateus A Gente Possa Fazer Um Movimento Na Direção Dos Mais Pequeninos Dos Mais Necessitados Para Que Com Isso A Gente esteja Dando A Acolhida Dando Alimento Dando Água Que Descedenta A Aos Nossos Irmãos E Consequentemente A Deus Fazendo Todo Esse Benefício A Deus Então Vejam A existência Humana Nesse Planeta E escola Que é a Terra Ela tem Muitos Tropeços Nós Enumeramos Alguns Deles Mas A Melhor Defesa Para Vencer Todos Esses Tropeços Esses Desafios São A União Das Pessoas Porque Sozinho A gente Muitas Vezes Não Consegue Fazer Muita Coisa Mas A hora Que A gente Se une Da Forma Como A gente Conseguir A gente Consegue Levar A Solidariedade A Quem Está Necessitado E Para Que A gente Faça Esse Movimento De Se Unir E De Se Solidarizar É Necessário Que A gente Experimente Um Mecanismo Que Se Chama Empatia A gente Sair Do Nosso Lugar Conseguir Se Colocar No Lugar Daquele Irmão Ou Daquela Situação Que Exige A Nossa Ação E Estendermos A Nossa Mão Enquanto A gente Não Tem Esse Movimento Essa Conjunção De Situações Em que Nós Nos Unimos Nós Nos Solidarizamos E Somos Movidos Pela Empatia Esses Tropeços E Essas Situações Difíceis Elas Vão Se Perdurando Elas Vão Continuando Né Mas Vamos Pensar Um Pouquinho Em Solidariedade Vamos Destrinchar Eu Gosto De Mergulhar Na Palavra E Tentar Saber O Que Ela Nos Traz De Informação Então Solidariedade Solidariedade O que Que é Quando a Gente Vai Buscar O Significado Da Palavra Né O Dicionário Nos Diz Que Solidariedade É É A Qualidade De Quem É Solidário É A Qualidade De Quem Está Disposto A A Ajudar Então Olha Que Palavra Bonita Disposto Estou Me Colocando Me Pondo Em Posição De Ajudar De Acompanhar De Defender Outra Pessoa Numa Dada Circunstância Em que Essa Pessoa Está Envolvida Isso Aí Pode Se Dar De Várias Formas Pode Ser Levando Alimento Pode Ser Emprestando Nosso Ombro Amigo O Nosso Ouvido Com A Nossa Escuta Ativa É Sempre Um Movimento Que Vai Atuar Na Direção Daqueles Elementos Que Mateus Nos Trouxe Na Sua Passagem A Sede A Fome O Abandono O Aprisionamento De Todas As Formas Que Forem Então Solidariedade É A Qualidade De Quem Está Disposto A Fazer Esse Movimento Vem Trazendo Agora Trazendo Essa Ideia De Solidariedade Para Nossa Realidade Para o Dia a Dia É Se Preocupar Com Problemas 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 E Procura Meios De Ajudá-las Porque Às Vezes Nós Não Temos Os Meios Em Nós Mas Nós Sabemos Como Acionar Esses Meios Então 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 Estar 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 Atento Para Que Essa Nossa Preocupação Com O Problema Dos Outros Possa Ajudar A Trazer Alguma Solução Para Esse Problema Para Essa Dor Para Essa Necessidade A Solidariedade Ela Não Deve Se Limitar A Pessoas Conhecidas Simplesmente Porque É Muito Fácil Você Fazer Um Exercício De Solidariedade Com Quem Está Ali Ao Alcance Das Suas Mãos Ao Alcance Das Suas Palavras Às Vezes Essa Solidariedade Ela Está Tão Fácil Que Ela Acaba Meio Que Sendo Deixada De Lado Porque Não Exige Esforço Não É Desafiadora Ser Solidário É Oferecer Socorro Para Todas As Pessoas Independente Da Gente Ter Ou Não Algum Relacionamento Com Ela Então Imaginem A Gente Tem Aqui No Movimento Espírita A Gente Tem O Pessoal Lá Do Sopão Amigos Da Rua Então São Pessoas Que Foram De Alguma Forma Tocadas Pela Necessidade De Alimentar Esses Irmãos Nossos Que Vivem Em Situação De Rua Então É um Trabalho Bonito Para Caramba Porque Cada Um Dá Da Forma Que Consegue Dar Esse Auxílio Tem Tem Aquele Aquele Grupo De Pessoas Que Vão De Manhã Lá Para Cozinha Preparar O Alimento Cortar Os Legumes A Proteína Preparar Temperar Colocar O Amor Ali Deixar Tudo Prontinho Faz Todo Aquele Preparo Dos Ingredientes Da Sopa Tem A Outra Equipe Que Vem Um Pouco Mais Tarde Para Fazer A Preparação Propriamente Dito Para Colocar O Seu Amor Ali Então Vejam São Mãos Que Trabalham E Que Vão Se Solidarizando Com Aquela Situação De Fome E Tem O Terceiro Time Que Chega Lá Para Levar As Refeições Até Os Nossos Irmãos Em Situação De Rua Então Vejam Tem Todo Um Movimento De Pessoas Se Unindo Em Torno De Uma Necessidade Que É Real E Unindo Se Para Atender Pessoas Que Se Quero Sabem O Nome Então Vejam Esse É Um Movimento Solidário É Um Grande Exemplo De Movimento Solidário Por Meio Da Solidariedade É Possível Ajudar Quem Está Passando Fome Quem Sofre Discriminação Quem Está Passando Por Situação De Violência Quem Sofre Preconceito Ou Qualquer Outro Tipo De Diferença Social Porque Existem Inúmeras Frentes De Necessidades Humanas Que Requerem Pessoas Que Façam Esse Movimento Solidário Então Vejam Pela Lei Da Inércia A Gente Ficaria Todo Mundo Paradinho No Lugar Sem Sair Da Própria Concha Mas Esses Tropeços Da Humanidade Essas Dificuldades Todas Elas Vão Nos Provocando Vão Nos Impulsionando Tocando O Nosso Íntimo Tocando Nosso Coração Para Que A Gente Se Movimente Em Direção Ao Outro Em Direção De Quem Tem A Necessidade Real Então Pensando Na Questão Da Solidariedade Já Que A gente Viu Todo Esse Significado Que Ela Carrega A Solidariedade Ela Pode Aparecer Sob Várias Outras Formas Então Vamos Buscar Sinônimos Para Solidariedade Sinônimos De Solidariedade São Ajuda Apoio Auxílio Amparo Assistência Socorro Caridade Proteção Defesa Respaldo Adesão E se a gente Continuar Procurando A gente Ainda Consegue Mais Sinônimos Então Vejam São Várias Formas De Atender As Necessidades Humanas Num Movimento Solidário E a gente Vai Exercitando Cada Um Desses Sinônimos Na medida Em que As situações Vão Sendo Diferentes E os Antônimos A gente Aprende Lá Quando a gente Está Na escola Sinônimo E Antônimo Antônimo É o Contrário E o Contrário De Solidariedade É o Individualismo É o Egoísmo É o Egocentrismo Que vão Nos afastando Das oportunidades De servirmos Ao nosso próximo De atendermos Aquelas necessidades De fome De sede De discriminação De desamparo De falta De abrigo Que Mateus Nos citou Na passagem Evangélica Que nós Lemos Então vejam Busquemos Os sinônimos De solidariedade E nos Afastemos Dos antônimos Né E aí Eu pergunto Para vocês Para a nossa Reflexão É possível Ensinar Solidariedade Que é possível Exercer Exercitar Solidariedade A gente já viu Né Que é possível Agora é possível Ensinar Solidariedade Eu peguei uma figura Aí para a nossa Reflexão Que ela é bem Significativa Para responder A essa provocação Né Tem ali um senhor Que é foto recente Porque estão de máscaras Né Com porta-malas Do carro Cheio De gêneros Alimentícios E ali tem Uma mocinha E uma criança Essa foto Essa imagem Ela vai nos dizendo Que ali tem Um movimento De alguém De um adulto Que se organizou Para estar levando Alimento Para pessoas Necessitadas Em tempo de pandemia E esse senhor Não vai sozinho Ele vai com a sua filha Jovenzinha E vai com o pequenino Então a gente Vê ali uma situação Que nos remete A ideia De que É possível sim Ensinar Solidariedade Através do exemplo Né Então porque Solidariedade Ela é uma ideia Que precisa ser Multiplicada Eu não posso Guardar Ela Né Embora a gente Tenha ali Uma passagem Do evangelho Que diz Que a mão direita Que a mão esquerda Não sabe Não saiba O que faz A direita Quando eu penso No movimento De solidariedade É importante sim Que eu Multiplique Essa ideia Eu não vou fazer Alarde Daquela solidariedade Que eu estou praticando Mas é importante Que a ideia Seja exemplificada Seja ilustrada E seja estimulante Para que outras pessoas Se engajem Na ideia Né Nós temos que lembrar Que nós aprendemos Lá estudando o evangelho Que a fé sem obras É morta Então a gente É Tem que sair Daquela situação Contemplativa Né De orarmos De fazer O nosso evangelho No lar Religiosamente Toda semana Não que isso Não seja importante Isso é fundamental Para a manutenção Do nosso equilíbrio E do equilíbrio Da nossa família Mas ter fé Sem estender as mãos Acaba esvaziando Tudo aquilo Que a gente Poderia estar fazendo Na Seara No mestre Né Eu gosto de pensar Na ideia Da corrente do bem Essa ideia Da corrente do bem Ela já foi explorada No cinema Ela já foi explorada De várias formas Né A ideia Né Para levar em frente Essa ideia Da solidariedade Mas a corrente do bem É aquela ideia De que A hora que eu Faço um movimento Meu Para me solidarizar Para ajudar alguém E passo essa ideia Para adiante Aquela pessoa Que está recebendo O benefício Desse meu movimento Solidário Ela vai sentir Um calorzinho No coração E ela vai ficar Com vontade De fazer o bem Também Então esse Aquecer o coração Através da prática Do bem É o que alimenta Essa corrente do bem Porque você faz O bem Quem recebe O bem Das suas mãos Vai se sentir Estimulado Para fazer Com que outras pessoas Experimentem O benefício De receber Também E com isso O bem Ele vai se espalhando Então esse movimento Da solidariedade De estimular A corrente do bem É um dos caminhos Pelo qual a gente Ensina a solidariedade Existe uma passagem Lá no evangelho No capítulo 13 Que é o capítulo Que a mão esquerda Não saiba o que faz A direita Lá no item 4 Que fala dos Infortunios ocultos Eu queria ler Só um pedacinho Porque essa passagem Talvez Seja Embora em vários momentos Do evangelho A gente encontre Situações Trechos Que ilustram O exercício Da solidariedade Esse trecho Para mim É um trecho Extremamente tocante Porque ele passa Justamente por essa Reflexão Sobre ensinar Solidariedade Então começa Assim lá O item 4 Do capítulo 13 Do evangelho Segundo o espiritismo Nas grandes calamidades E olha que nós estamos Vivendo uma grande Calamidade mundial Nas grandes calamidades A caridade se agita E vence Generosos impulsos Para reparar os desastres Mas ao lado Desses desastres gerais Há milhares de desastres Particulares Que passam Desapercebidos De pessoas Que jazem Num miserável Catre Sem se queixarem São esses Os infortúnios Discretos E ocultos Que a verdadeira Generosidade Sabe descobrir Sem esperar Que venham Pedir assistência Então esse trecho Do evangelho Ele fala Que olha A calamidade Ela pode ser mundial Mas existem Em situações Pontuais Que exigem A sua ação Direta E que se chegam Ao seu conhecimento É porque você Está em condição De fazer alguma coisa E aí Essa passagem Do evangelho Ela continua Contando a história Da senhora Que vai Levar auxílio A uma família Que estava em situação De infortúnio E aí vai lá Quem é aquela senhora De ar distinto De traje Simples Mas bem cuidado Seguida De uma jovem Que também Se veste Modestamente Entra numa casa De aspecto Miserável Onde sem dúvida É conhecida Pois a porta É saudada Com respeito E aí Segue Esse Eu não vou ler O resto Que vocês irem ler Depois Capítulo 13 E tem 4 Mas vou fazer Uma síntese É a situação Daquela senhora Que vai levar Auxílio A aquela família Que estava Necessitada Uma família Com um grande Número de filhos Bebezinho Ainda Também ali Junto Onde o pai O chefe Da família Estava hospitalizado Estava doente E a família Ali Sem ter A presença Do pai Temos que lembrar Que o evangelho Foi escrito Ainda no século XIX A figura do pai Era a figura Do provedor Então Sem ter o pai Ali O pai Que se encontrava Enfermo A família Estava passando Por uma situação De infortúnio E aí Aquela senhora Vai Leva Alimento Leva Agasalho Para as crianças Para a família Para que eles Não passassem frio Para que eles Não passassem fome Tranquiliza A senhora Que vai ali Visitar Fazer esse movimento Solidário Tranquiliza Aquela mãe Dizendo Que saindo dali Iria visitar O seu esposo No hospital Para também Levar a tranquilidade Levar o amparo Para ele Né E aí Faz esse movimento Solidário De socorrer Aquela família Que estava ali Escondidinha Vivendo num casebre Passando por um infortúnio Oculto Oculto da sociedade Mas aquela senhora Sabia que ali Existia a grande Oportunidade De servir De transformar A dor Ou pelo menos Amenizar a dor Daquela família E essa senhora Ao fazer esse movimento Ela leva Ela leva a sua filha Junto Para que a filha Vá Assistindo Esse movimento Da mãe E observando Os resultados Que surgem Dali Observando A alegria De quem estava Recebendo Aquele auxílio E aí Num dado momento A filha vai E fala Para a mãe Que ela também Quer dar Ela também Quer ajudar E a mãe fala Olha Por hora Você vai aprendendo Porque por enquanto Você ainda é muito jovenzinha Você ainda não tem O que dar Porque você também Depende de mim Mas você pode Dar a sua alegria Você pode dar A sua jovialidade Você pode dar A sua presença Junto a essas crianças E aí Fica exemplificada Nessa passagem Do evangelho O como é possível Ensinar A solidariedade Passar essa ideia Da corrente Do bem Para frente Porque essa ideia Tem um poder Transformador Nas pequenas dores Que estão ali Pontilhadas E a gente Assiste isso E temos assistido Com uma frequência Muito grande Graças a Deus Nesses momentos De pandemia Nós temos Inúmeros exemplos É ligar a televisão Abrir um jornal Entrar na internet Que a gente vê Nós temos O Padre Júlio Lá em São Paulo Que faz um movimento Maravilhoso No socorro A população De rua Nós temos A CUFA A Centra Única Das Favelas Que vai Faz a arrecadação Faz a distribuição Faz programa De geração De renda Nas favelas Para que as pessoas Possam ir Encontrando saídas Dignas Focadas no trabalho E no exercício Do amor Ao próximo Então são inúmeras As situações Que nós temos assistido E quiçá Que felicidade Situações Em que nós Estejamos Trabalhando Pondo a mão Na massa Acolhendo Ajudando Da forma Como estiver Ao nosso alcance E é importante Que ao fazermos isso A gente faça Como esse pai Aí da foto E como a senhora Dessa passagem Do evangelho Capítulo 13 Tem 4 Que leva A sua filha menor Para assistir A esse movimento Solidário Em prol Daqueles irmãos Que mais necessitam Então ensinar Pelo exemplo É possível sim Ensinar a solidariedade E no exercício Da solidariedade É preciso Doar-se Sabe Seria muito fácil Simplesmente Todo mês Fazer um depósito Bancário Fazer um PIX Que hoje É ainda mais fácil Sem se doar Sem fazer Esse movimento De abnegação Ainda está muito pequeno Esse movimento Solidário Em nós Então é importante Que nós façamos Esse movimento De doação De abnegação De altruísmo Que é o contrário Do egoísmo O sacrifício Dos próprios Interesses Para poder Atender Ou satisfazer As necessidades Alheias Eu citei O exemplo Do pessoal Do Sopão Vejam Nas noites Em que eles saem Às ruas É um horário Em que aqueles Irmãos Que estão ali Trabalhando Já voltaram Das suas atividades Laborais Poderiam estar Nas suas casas Mas fazem A escolha De sair Para a rua Para doar-se Para levar O alimento Mas levar Uma palavra Levar Um sorriso Levar O seu bom humor A satisfação Em estar servindo Então Esse movimento Solidário Transformador Do nosso Momento atual É necessário Que seja carregado De abnegação E mais Que seja feito Sem cobrar Reconhecimento Aí entra A questão Que a mão esquerda Não saiba O que faz A mão direita Sem esperar O reconhecimento E aí buscando No evangelho Também mais Uma passagem Que pode Nos estimular Se a gente Não se convenceu Ainda Que é bom Abraçar Essa ideia Da solidariedade Vamos buscar Lá No evangelho Mais uma passagem Que nos convida A sermos úteis E fazermos Esse movimento Solidário Que nós não Não sejamos Figueiras secas Lembrando A passagem Do evangelho Que fala Da figueira seca Que Jesus Está ali Passando com os apóstolos Vem uma figueira E fala Vamos nos alimentar E aí chegando A figueira Que é uma árvore Que deveria dar frutos Não tinha frutos A figueira Improdutiva E aí Pela passagem Evangélica Jesus Amaldiçoa Aquela figueira Fala Olha Se você não tem frutos Que ninguém mais coma De ti E aí no dia seguinte Eles passam Pela figueira E a figueira Está seca Até a raiz Nem sombra Essa figueira Iria dar mais Então essa analogia Essa alegoria Que Jesus usa No evangelho Falando da figueira seca Essa figueira seca É o exemplo É o símbolo Daquelas pessoas Que apenas Aparentam O bem Mas que na realidade Não conseguem Produzir nada De útil Não produzem Nada de bom Pessoas que podem Ser úteis E não O são Né? Por quê? Cada um de nós Tem o seu próprio talento Alguns São extremamente Acolhedores É aquele Coração quentinho Né? Que a gente gosta De buscar Quando a gente Está precisando De uma palavra Outros Têm o talento Das mãos Então vão fazer Trabalhos Em prol do próximo Outros vão se doar De várias Outras formas Mas o fato É que cada um De nós Respeitadas Todas as nossas Individualidades E aquilo Que a gente Tem de bom Aquilo que a gente Tem como Nossas características Pessoais Podemos ser úteis De alguma forma Estamos trilhando A nossa vida terrena Neste momento De transformação Porque algo Podemos fazer Podemos ser úteis De alguma forma E é necessário Que a gente Se deixe Envolver Por esse movimento Solidário E encontremos Alguma forma De sermos úteis Para que a hora Que a gente Retornar A espiritualidade A verdadeira vida Nós não sejamos Chamados De figueiras secas Que poderíamos Ter dado frutos Poderíamos Ter dado sombra Poderíamos Ter abrigado A criação Poderíamos Ter abrigado Do nosso próximo E não o fizemos Então que nós Não sejamos Figueiras secas E no centro espírita Já que na noite De hoje A gente está Celebrando uma data Tão bonita 40 anos Do Ceada de Luz O centro espírita É um lugar Em que nós Encontramos Um campo Extremamente Fértil De trabalho Onde nós Somos acolhidos Quando ali chegamos Mas que logo A gente já vai Se sentir Revitalizado E com vontade De botar a mão Na massa Vontade De trabalhar Nesse campo Fértil Vejam Só elencando Alguns exemplos O centro espírita Ele oferece O atendimento fraterno Seja na forma Da recepção Fraterna Quando Alguém chega Até a nossa casa Como A tarefa Do atendimento Fraterno Mesmo Que é aquela Escuta ativa Aquela Escuta amorosa Que ouve A dor Que ouve O coração Daquele irmão Que está Necessitado De fraternidade Está necessitado De abrigo Está necessitado De aconchego Está necessitado De algo Que lhe mate A fome A sede Da alma Por isso Que eu grifei Aquelas palavras A fome A sede O abrigo O aconchego Então através Do atendimento Fraterno Nós temos Condição De exercitar Isso Dentro da casa Espírita Todos os Trabalhos Doutrinários Que permitem Que a gente Vá mergulhando Na doutrina Espírita E encontrando Ali Os ensinamentos Que tem o poder De nos transformar De nos tornar Pessoas Que exemplificam Aquelas características Do homem de bem Porque na medida Em que a gente Vai compreendendo A nossa espiritualidade Que a gente Vai praticando O conhece A ti mesmo A gente Vai encontrando Caminhos De nos colocar Em movimento Do próximo De nos colocarmos Em direção A vida A valorização Da vida De todas As formas Possíveis A casa espírita Também Ela nos dá A oportunidade De nos engajarmos Nos trabalhos Assistenciais Da casa A nossa Companheira Ruth No comecinho Aqui da transmissão Ela falou Da campanha Do tijolinho Lá Para construir A ampliação Do bazar O bazar É um dos caminhos Onde o trabalho Assistencial Vai se dando O bazar Permite Porque a gente não é espírita só quando a gente está dentro, com o pé lá dentro de ser espírita. A gente tem que ser espírita por filosofia de vida, né? Vivemos como alguém que está procurando lutar o bom combate, né? Alguém que está procurando se tornar melhor a cada dia e fazendo os seus melhores esforços para domar a si mesmo, para se lapidar, para sair daqui dessa vida melhor do que quando aqui chegou. E o centro espírita nesse quesito, ele nos auxilia de incontáveis maneiras. Sejamos, portanto, meus amigos, obreiros do Senhor. Essa é outra passagem do Evangelho que é maravilhosa, porque nos permite uma reflexão muito grande sobre o nosso papel enquanto servos que num dado momento fomos convidados a trabalhar na vinha, né? Na vinha do Senhor. Que nós saibamos atender os convites que nos chegam em qualquer momento, em qualquer etapa das nossas vidas. Que nós saibamos ser obreiros do Senhor. Porque, como nos diz o Evangelho, lá no capítulo 20, nessa passagem intitulada Obreiros do Senhor, felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Então, a vinha, né? Esse campo do Senhor é a humanidade toda. Onde a gente pode e deve estender as nossas mãos, estender o nosso olhar. E em vários momentos a gente é convidado à prática da caridade. Kardec nos asseverou e deixou registrado lá no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Tudo bem que a gente já mergulhou aí na doutrina espírita, a gente já entende essa ideia de salvação diferente do que a gente pensava no passado, né? Esse salvar-se é se tornar melhor para que a gente faça jus à felicidade futura prometida por Jesus, né? Mas não existe outro caminho, a não ser o caminho do exercício da solidariedade, a prática da caridade, a doação de amor incondicional, né? Esse é o trajeto que a gente precisa fazer aí sempre que nos sentirmos convidados a sermos obreiros do Senhor. E aí pensando, né, no tema da nossa fala dessa noite, a solidariedade transformando o mundo, nós concluímos que a solidariedade, de fato, ela transforma. Mas ela não transforma assim de imediato, não. Existe um processo pelo qual esse poder transformador transformador da solidariedade vai se dando, vai acontecendo, né? Em primeiro lugar, é necessário que a gente desperte a nossa consciência. É necessário que a gente comece a fazer esse movimento de sair de dentro de si mesmo e se lançar no mundo, se colocar em contato com o mundo, se colocar em contato com as dores e ir despertando a consciência no sentido de nos entendermos como espíritos eternos que viemos para esse corpo carnal, exercendo essa identidade que nós temos, né? E que faz parte de um projeto, faz parte de um projeto evolutivo. Então, quando a gente começa a despertar a consciência para essa nossa espiritualidade, que a gente para de se ver como aquela pessoa que teve uma data de nascimento e que vai ter uma data de desencarno e que a gente não sabe qual é, graças a Deus, né? Quando a gente vai se entendendo como espírito eterno e que estou aqui de novo e que preciso aproveitar a oportunidade de estar aqui nesse planeta abençoado, né? E que sou um espírito eterno que tem a eternidade pela frente. Quando eu vou despertando essa minha consciência, essa minha espiritualidade, eu começo a fazer um movimento transformador. Aí a gente mergulha nos ensinamentos de Jesus já com essa consciência desperta e a gente abraça Jesus como esse modelo e guia, esse amigo de todas as horas, que deve ser imitado e seguido e que vai ser o guia amoroso e preciso para a nossa caminhada como espíritos despertos, espíritos eternos que somos. Nesse movimento de transformação, depois que eu acordei, despertei, já sei qual é a rota segura, né? É o evangelho de Jesus, é ter Jesus como modelo e guia, é necessário que eu movimente a minha vontade, que eu resolva sair da inércia, deixar esse estado estacionário e passe a me movimentar nesse processo transformador que a solidariedade permite. E nesse movimentar da vontade, nesse exercício de relação com o mundo e com as pessoas e com as situações, eu vou também fazendo um movimento de auto-educação. Eu vou praticando aquilo que nós encontramos lá no livro dos espíritos, né? Qual é o meio de sermos felizes ainda nessa vida? Conhece-te a ti mesmo. Então, a hora que eu vou me conhecendo e vou me auto-educando, porque ninguém vai conseguir fazer isso por mim, é um processo individual, né? Eu estou engajada nesse processo transformador. A hora que eu resolvo agir como um verdadeiro homem de bem e exemplificar no bem para que todas as minhas ações sejam carreadas de bem, né? Preenchidas de bem e vou levando isso para o mundo, eu estou fazendo esse movimento de transformação que a solidariedade permite. E, acima de tudo, servir sempre com amor. Não aquele amor posse, aquele amor que restringe as minhas ações aos meus, ao meu círculo mais próximo, mas servir com amor. Então, vejam, há um processo, há um caminho no qual eu vou, me engajo e vou percorrendo e que tenha solidariedade como contexto. O mundo vai me oferecendo situações que eu necessito experimentar, que eu necessito conviver, que eu acabo descobrindo e vem me criando contextos para que eu exerça o poder transformador que a solidariedade permite. Então, meus amigos, a solidariedade transforma, sim. basta que nós estejamos despertos com Jesus na consciência, Jesus como um modelo e guia, fazendo uso da vontade, nos melhorando a cada dia, vivenciando no bem e servindo com amor. É isso que eu tinha para trazer para vocês na noite de hoje. e que Jesus, esse amigo querido de todas as horas, continue abençoando o Centro Espírita Seara de Luz, derramando a sua luz nessa casa tão querida que acolhe a todos com amor, que a luz de Jesus seja presente ali e na vida de todos. Muito obrigado, Maria Cristina, pela sua excelência. foi muito elucidativa e nos fez reflexionar bastante acerca do papel da solidariedade em nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez por estar fazendo parte desse momento de fato histórico da nossa casa, porque nós somos 40 anos de serviços ininterruptos dedicados à doutrina espírita e ao atendimento da sociedade, como tudo outra vez, da própria doutrina. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar nesse momento festivo com vocês. Valeu. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. E dando, então, prosseguimento, meus amigos e minhas amigas que nos acompanham no nosso canal aqui do YouTube, hoje nós temos uma homenagem a prestar a um querido trabalhador da nossa casa espírita que... Olha aí a fotinha dele. Nosso querido Caio, a foto da parte central, ele está do lado do nosso Joel Pires. Então, Caio, né, ele retornou à pátria espiritual e nós nos encontramos aqui com a sua filha, Patrícia. Olá, Patrícia. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Patrícia, essa homenagem, né, que nós hoje vamos fazer aqui ao nosso querido Caio, trabalhador dedicado desta casa por tantos anos. hoje, esse ano, nós estamos homenageando o Caio, mas também desde 2019, se não me engano, nós temos o departamento de eventos, entre outros, da casa espírita do Ceará de Luz, tem buscado trazer como um reconhecimento dos trabalhos, dos serviços prestados, né, à própria casa e à divulgação da doutrina espírita, alguns nomes, né, desses irmãos nossos, que aprendemos, assim, a amar. E Caio, certamente, é um deles, né. Não dizemos foi, porque sabemos que é só o corpo dele que pereceu, mas a alma, o espírito, né, permanece ativo, trabalhando, e permanece sempre. Então, nós gostaríamos de ler aqui o texto, né, é composto pelo pessoal da casa espírita da Bíblia do Ceará de Luz, e é uma homenagem, né, ao nosso filho do Caio. Então, o texto, ele é mais ou menos assim. Hoje, comemoramos uma etapa histórica de 40 anos de atividades do Centro Espírita Ceará de Luz, fundado em 27 de outubro de 1988. Muitas pessoas passaram e deixaram as suas marcas de boas contribuições a este centro espírita. algumas de pouco ou longos tempos em nosso convívio. Dividem-se entre as que já passaram para a vida espiritual ou espalham seus carismas e solidariedades em outros lugares e as que se mantêm prestativas nos dias atuais. Lembramos neste momento de todos, mesmo que de muitos não tenhamos suas imagens de referências importantes é agradecermos o que de bom tenham feito em prol desta casa e deixar-lhes os nossos profundos reconhecimentos. Sendo a fonte de informações a doutrina espírita, aprendemos que o enaltecer e engrandecer as criaturas a ponto de induzi-las aos sentimentos de orgulho não é o recomendável. Mas, por outro lado, não dá para deixarmos de reconhecer as boas qualidades daqueles que colocam em suas ações, mesmo que no esforço de exercício, o toque sublime do carinho, da ternura, da bondade ou do amor. Neste momento, queremos lembrar e homenagear o colaborador do Seara de Luz que há pouco tempo nos deixou fisicamente. ele se enquadra no grupo dos que, durante a sua convivência nesta casa e no movimento espírita local, sempre buscou aprender e a oferecer um pouco da sua importante contribuição pela causa espírita. Estamos falando do companheiro e irmão Antônio Carlos de Lima ou mais conhecido como Caio. aprendemos com Chico Xavier que a morte é um grande mistério, tanta dor na despedida, mas quem morre perde o corpo, nunca perde a luz da vida. Assim, Caio, que sempre esteve em diferentes atividades vinculadas ao Espiritismo, um envolvimento de aprendizado, de compartilhamento, de dedicação para com o centro ou para com o movimento espírita local, em meio a erros e acertos comuns a todos nós nesta etapa evolutiva, deixa-nos uma clara sensação e sentimento de que valeu, valeu muito a pena tê-lo em nosso convívio. Quem viveu bons momentos junto ao Caio saberá manter-lhe um carinho todo especial, seja quando na evangelização infantil, nas palestras das sextas-feiras, no grupo de irradiação, nos estudos do ESDE, nos estudos de livros e temas espíritas, nas atividades doutrinárias e administrativas deste centro e da UZ intermunicipal de São José dos Campos, nos saudosos passeios recreativos que realizamos, nas preparações das estantes das feiras do Livro Espírita ou nas mensagens distribuídas nos cemitérios da cidade em que se ofereciam consolos e esclarecimentos sobre a morte. O tempo segue a sua marcha, na sua cadência e tanto não para como não nos oferece, pelo menos de imediato, condições de retrocedermos e darmos uma curtida em alguns dos bons momentos e situações que já vivemos nesta vida. Se pudéssemos isto fazer, os momentos convividos com o Caio estariam certamente na nossa programação. A partida do Caio para a vida espiritual parece que foi ontem. Temos a sensação de que os seus gracejos de fato ainda pairam no ar. do Seara de Luz para ser mais preciso do nosso Seara de Luz. Mas em 15 de abril deste ano, poucos dias para completar os seus 68 anos de vida, que seria no dia 20 de abril, o Caio nos deixou momentaneamente envoltos que ficamos numa névoa de tristeza e saudades. Entretanto, como diz Chico Xavier, de que quem morre nunca perde a vida. Donde estiver caro Caio, receba o nosso muito obrigado, as nossas boas vibrações e o pensamento pulsando forte e vibrante para que Jesus, o nosso amado Mestre, o ilumine em seus passos hoje e sempre. Neste momento, contando com a presença de uma de suas filhas junto a nós, a nossa querida Patrícia, oferecemos a ela uma singela homenagem de agradecimento ao seu pai, o Caio, como agradecimento e reconhecimento ao ceareiro e colaborador que foi e continua sendo. Jesus te abençoe, minha querida, Jesus te abençoe, querido Caio, que essas boas vibrações que todos nós sentimos aqui possam alcançar o seu coração, reconfortando-te, aliviando-te a saudade. nós te amamos, meu amigo. Patrícia, essa é a nossa querida, essa é a nossa singela homenagem ao seu querido pai e continua sendo peça tão importante nas nossas vidas aqui no Ceará com Deus. Queria Jesus, que abençoe sempre, lhe dê paz ao seu coração. Obrigada. Eu agora estou bem emocionada, não tem nem muito o que dizer, mas meu pai é tudo isso mesmo, sempre foi tudo isso que você falou e tenho muito orgulho e só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram. Tenho certeza que ele está orgulhoso, está feliz. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, Patrícia, muito obrigado. E então, pessoal, para concluir, esse momento, este ágafe que estamos passando, vamos, então, buscar levar os nossos pensamentos ao nosso amantíssimo Senhor Jesus Cristo. Ele que doa e que nos fornece todas as possibilidades de crescimento, que nos traz a cada dia um sol de esperanças, que mesmo nas noites mais escuras, as nuvens mais densas ele desfaz. Este amado Mestre, muitas vezes esquecidos por nós mesmos, continua a nos estender as mãos, sempre vigilante, sempre amoroso, sempre terno, sempre solícito, sempre solidário. Obrigado, Senhor Jesus, por ter permitido que se construísse na cidade de São José dos Campos um reduto de paz, uma casa voltada para o bem, para o emprego do Teu Evangelho, para que pudesse assim consolar corações, dissipar dores, transcendentes traumas. Nesta casa, Senhor, que é um pronto atendimento de Deus, que nos abrigou e a tantos outros, aliviando as nossas dores, trazendo consolações, fornecendo-nos conhecimentos acerca de nós mesmos e da vida que nos cerca e que tanto bem continua a espalhar a tantas almas, a tantos corações. É com as nossas almas em festa, meu Senhor, que te agradecemos a possibilidade de fazermos parte desta família seleta, deste amor que transborda os nossos corações em plena gratidão, Mestre amado, por tanto que temos recebido e que demorará muito, Mestre, para que possamos repor um décimo e que temos a graça de ter recebido das Tuas mãos augustas, Senhor, através dos trabalhos santificantes desta casa de amor do nosso Seara de Luz. Portanto, divino amigo, traz a todos os nossos corações a Tua paz, o Teu amor e daqueles trabalhadores dirigentes e que já se encontram talvez mais próximos de Ti, Mestre, no plano maior da vida, que a todos eles, os trabalhadores da última hora, possam também receber, Senhor, o galardão, a homenagem do Teu coração augusto, gratificando-os também pelo trabalho pioneiro, por tanto bem terem trazido a cidade de São José dos Campos e a comunidade espírita desta região. Obrigado, queridos amigos e amigas de regiões transcendentais, que o nosso amado Senhor vos abençoe e a todos nós, pequenos trabalhadores, mas de boa vontade, mantém-nos, Senhor Jesus, em Tuas pegadas, dai-nos a força divino amigo para continuarmos diligentes no trabalho que será certamente a salvação de nossas vidas. Não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho isso eu te dou. que demos que demos então os nossos corações, que nos entreguemos ao trabalho do bem sem reservas, que o amor do nosso Senhor vela por todos nós indistintamente. sigamos corajosos perante a nova fase que se avizinha e conseguiremos novamente reimplantar o evangelho do nosso Senhor em nossos e nos corações de tantos outros que nos acompanham na jornada evolutiva. muito obrigado divino amigo que o teu amor seja presente com todos nós agora e por todos sempre e que assim seja. Então, meus irmãos, que o nosso Senhor nos abençoe e que o Mestre Jesus nos envolva todos e tenhamos uma excelente noite. Muita paz.